Olá, eu sou a Isabela, sou a corretora de imóveis em Miami. E hoje eu vou mostrar pra vocês o Solitaire, que é um novo conceito de Luxury Rental Community, ou seja, não estão à venda, os apartamentos são apenas para aluguel, mas são, ó, super legais. Vamos lá conferir. Legenda Adriana Zanotto